Domingo foi de decisão em Andradas. Entraram em campo as equipes que disputaram a final da Taça Cidade de Andradas no estádio JK. Aproximadamente 100 atletas, entre 12 e 13 anos, participaram no campeonato. Todas as equipes sabem da importância desta iniciativa para as crianças. A integração, a amizade, a gente tem que aproveitar tudo que o esporte acrescenta no dia a dia dele, no cotidiano, porque a gente está auxiliando a família, tirando os meninos das coisas ruins. Acho que a cidade de Andradas ganha muito com isso, porque na verdade não só o fato de estar jogando futebol, mas o fato de estar promovendo o esporte, que é o objetivo maior de estar trazendo as crianças para a prática esportiva, para o bom desempenho no dia a dia motor, psicológico e também na formação do caráter como homem. A expectativa antes da bola rolar era grande. E todos estavam confiantes que iam sair de Andradas com o título de campeão. A expectativa é ser campeão e levar esse título para a aposta. O treinamento que a gente teve, a capacidade de cada um, a gente acreditou sim. A decisão do terceiro lugar ficou com as equipes esportiva São Joanense, de São João da Boa Vista, e Matsuzaki, de Andradas. No tempo normal, a partida terminou empatada em 3x3, e aí foi decidida nos pênaltis. E a esportiva São Joanense levou a melhor e venceu por 5x4. Um dos apoiadores da competição Matsuzaki falou que apesar de sua equipe ter perdido, ele ficou satisfeito com a competição. Eu fiquei muito satisfeito, embora eu tenha perdido o jogo e perdido o torneio, mas eu fiquei muito satisfeito porque houve a participação, não só do meu time, meus jogadores, como também dos adversários, que se puseram com muita garra em campo. Esse é o objetivo que eu esperava, tirar os meninos da rua para eles terem uma motivação, porque essa idade de 12, 13 anos começa a ficar perigoso, na ociosidade começa a ficar perigoso. Então eles têm uma ocupação. Alguns vão treinando para se divertirem, outros para tentar uma carreira profissional. E é essas portas de clubes profissionais que eu estou tentando colocá-los em condições de enfrentar. Depois da decisão do terceiro lugar, o setor de esportes da Prefeitura de Andradas realizou a cerimônia com as equipes participantes, reunindo autoridades municipais que puderam agradecer a participação de todos. Os times Grêmio Orin e Zico 10, ambos nas cidades de Poços de Caldas, brigaram pelo primeiro lugar. Foi um jogo disputado que acabou em 2x2, e o vencedor só foi conhecido nos pênaltis. Zico 10 levou a melhor e sagrou-se campeão da Taça Cidade de Andradas. O artilheiro foi o jogador Estênio Toledo, do time Matsuzaki com 8 gols. O goleiro menos vazado foi o atleta da equipe Zico 10, Gustavo Porcino. E o jogador revelação do evento foi o Luizinho, do time Grêmio Orin. Eu tenho que agradecer a presença de todas as equipes que vieram, de São João da Boa Vida, Esportiva, Grêmio Orin de Poços, Zico 10 de Poços e o Matsuzaki que está apoiando, além de ser a participante, está apoiando. E agradecer a Prefeitura Municipal, a Secretaria pelo apoio, e os colaboradores também que foram importantes para que esse evento realizasse. O que o país haya deixado de seguir hoje? Obrigado.